Eu sempre disse a vocês que Deus, Deus aquele velho barbudo, aquele Deus da primeira aliança, aquele Deus que escolhe as coisas, né? Então Deus faz dois milagres, Ele já tem dois milagres. Um é a vida, nós saboreamos a vida, vemos a vida, nós temos a vida. Nós enxergamos, nós ouvimos, nós tiramos, nós falamos e nós pregamos, né? Então Deus nos dá a vida. E depois o segundo milagre de Deus, Deus nos dá a morte. A morte é um milagre, porque a morte é passagem dessa vida para outra vida. É uma coisa maravilhosa. Deus dá a vida na vida, né? Deus dá a morte na vida. Então, quando eu falava assim, campo, campo é a nossa vida. É a nossa vida, campo, né? Não tem outra designação para isso. Então, alguém perdeu, alguém descobriu um tesouro no campo. Quer dizer, na nossa vida, no passado da nossa vida, Deus escondeu um tesouro no campo. E nós temos que descobrir. E por que que eu vou comparar o reino do céu? É um tesouro escondido no campo da nossa vida. É isso, né? Então, é a vida. Esse tesouro escondido no campo é a nossa vida. É a nossa designação toda. E depois, em quem eu posso comparar o reino dos céus? É a nossa morte, né? Aquela pessoa, na última, no último alento dela, na hora que ele está encontrando com Deus, é aquela pérola bonita. É aquela pérola que ele está esperando. Ele encontra, ele vende tudo que tem. Quer dizer, ele entrega a tua alma a Deus. Isso que Jesus está falando, o reino dos céus é esse. Não tem complicação, não tem. Então, os dois milagres de Deus, a vida e a morte. A vida é um tesouro no campo da nossa vida. E depois, é uma pérola escondida, aquela pérola que é fechada e que ela abre para Deus. É isso que é. Então, gente, não tem segredo nenhum. É só em quem eu vou comparar o reino do céu. Eu vou comparar essas coisas. Há um tesouro escondido e é uma pérola encontrada. Vem de tudo que tem. Então, não adianta ficar embolando, não, 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 porque não está certo, não. Agora...